Durante essa semana, o Parque Granja do Torto recebeu a Expo Abra. A nossa equipe acompanhou a cerimônia de abertura e mostra para você agora o sentimento de alegria de representantes de entidades do segmento rural que participaram do evento. Veja! Autoridades do DF se reuniram na última semana no Parque de Exposições da Granja do Torto. O motivo? A realização da Expo Abra de 2021. Então a expectativa nossa é de que o Parque se torne uma referência não só do DF, mas de todo o país. E a abertura da Expo Abra é um ponto de abertura, um ponto de início desse grande projeto. Hoje é um momento muito importante, está vendo aqui uma abertura de uma exposição à Expo Abra muito importante para o DF, ainda nesse modelo que a gente chama de híbrido, presencial e também virtual. Eu espero que todos que participem tenham aí a condição de aproveitar o máximo desse evento. Mesmo sendo realizada de modo virtual em razão da pandemia, as entidades envolvidas na realização da Expo Abra Digital se mostraram enaltecidas com o evento. É um momento de alegria, de festa. Embora com essa pandemia seja um evento ainda praticamente virtual, mas a gente sente a presença de todos os parceiros. Enfim, todos aqui, nesse momento de alegria, pensando em uma Expo Abra 2021 que possa atender a expectativa dos produtores rurais. Além de exposições e eventos como a Expo Abra 2021, que vem para fortalecer e fomentar ainda mais atividades agropecuárias do DF. A DF se sente muito honrada, como sempre, da importância da Expo Abra dentro do Distrito Federal. Isso vem consolidar a agricultura agropecuária do nosso Distrito Federal. Então, eventos como esse só vem fortalecer e fomentar as atividades agropecuárias do DF. Um dos focos do PGT é a comercialização de produtos agropecuários, que é também um dos principais desafios do produtor rural. Esse parque, a proximidade com que ele tem dos nossos clientes e clientes consumidores privilegiados de uma boa renda per capita, na verdade, pode se tornar aqui uma grande vitrine da nossa produção agrícola. E a produção agrícola do DF, ela nos orgulha muito. Então, o Parque da Granja do Torto vai ser, certamente, um grande elo de ligação entre nosso agronegócio e os consumidores do DF. Sem dúvida nenhuma, a retomada das atividades na Granja do Torto é algo ansiado por todo o setor agropecuário do DF e a SEASA não poderia ficar de fora deste momento. E que aqui se possam discutir as grandes questões do setor agropecuário e fazer bons negócios. O sentimento que observamos na fala de representantes do agronegócio local é que a Expo Abra Digital tem como propósito marcar uma nova era do parque. Sonhos de quem acompanha o desenvolvimento do agro no DF. Eu falo que nós temos dois grandes eventos em Brasília no agronegócio. Um é a Agrobrasília, que se realiza normalmente no mês de maio, e a gente tem a oportunidade de ser um ponto de encontro de negócio. E a gente também está tentando transformar a Granja do Torto nesse processo de revitalização, nesse ponto de encontro também, principalmente na agropecuária, na área de inovações, e trazer coisas novas. Como foi uma temática geral aqui, a gente tem que transformar a Granja do Torto num ponto de negócio. E esse ponto de negócio que a gente está tentando trazer para todos os produtores que participam do agronegócio do DF. Olha, a Expo Abra tem o principal objetivo de criar um conceito novo, de apresentar à comunidade, aos políticos, aos poderes e aos empresários do setor agropecuário, de que esse parque está num processo de transformação. Então, acho que a gente conseguiu expressar esse objetivo do evento com bastante sucesso. demonstramos que a conexão do setor agropecuário do DF aconteceu, ela está integrada, e que esse processo de transformação já está muito avançado.